Fala pessoal, vocês estão bem? Olha o belho que aconteceu aqui Disco da lixadeira que soltou inteirinho pessoal E agora, hein? Vou estar mostrando pra vocês aqui como é que recupera esse disco aqui Sem estar precisando gastar aquela fortuna Beleza pessoal, um disco desse daí Tá na faixa de mais ou menos uns 100, 150 reais É um disco que gasta muito rápido Então vamos recuperar ele que Não tá fácil a gente ganhar dinheiro assim não, né? Então bora lá então recuperar esse disco Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai estar usando aqui É essa famosa cola de sapateiro Cola de contato Você vai estar passando a cola nas duas bordas, certo? Nessa parte do velcro E também nessa parte da espuma Pode ficar tranquilo que essa espuma Ela não derrete, ela não acontece nada Beleza pessoal Vamos estar aplicando a cola aqui por inteiro no velcro De maneira uniforme O segredo é passar bastante nas bordas Sempre deixa as bordas bem passadas E evitar de colocar muito excesso Tu vem só com uma passada Depois vai onde que não foi passado Beleza pessoal? Terminou essa parte A gente vai pra Pra parte da almofada Da espuminha Beleza? Vamos acompanhar aí ó Então pessoal Chegamos aqui na parte da espuminha aqui do disco Mesmo procedimento Primeiramente Passa nas bordas Com bastante cuidado Quando ficar nenhuma parte sem passar Você pode estar fazendo isso aí na parte inteira Na todas as abas Certo? Todas as bordas Com bastante cuidado Cuida também pra não melecar muito Sua lixadeira também Beleza? Vamos estar aplicando na espuma inteira Acompanha o processo aí ó Lembrando pessoal Que deve ser passada a cola apenas uma vez Beleza? Só uma vez só E aí Da Da E aí E aí E aí E aí E gentleman E aí e aqui só tô conferindo pessoal aqui a as bordas para ver se realmente alguma parte sem passar Beleza e vamos que vamos vamos recuperar essa lixadeira aí hein vai recuperar que ela tem muita massa corrida para lixar ainda Beleza bora no vídeo em fica aí no vídeo aí tá ficando bem uniforme repara aí bem ó essa cola ela vai ter que tá secando vai ter que tá secando aí de 3 a 4 minutos depende do calor Beleza ó pessoal secagem completa como é que você sabe o ponto ó você põe o dedo e ela não fica repuxando entendeu eu mais ou menos aí vou deixar aí três minutos dela tá secando agora com bastante cuidado ó vamos lá vamos tá nivelando a a folha de velcro com com a espuma com disco bastante cuidado ó vem com bastante cuidado que uma vez que você encostou não tem mais como tirar você tem que refazer todo o processo Beleza pessoal mais uma vez vem aí ó nivelando passando a mão aí para ela tá grudando por completo Beleza logo agora a gente vai fazer outro lado hein Venta aí hein essa bichinha do trabalho para arrumar aí mas compensou E aí pessoal como é que ficou aqui ó excesso de cola você pode estar tirando com a tesoura ou esperando secar com a própria mão mesmo que aqui vai ser um lugar que vai estar na parede não vai estar sendo deixado vai sujar rapidão então precisa muita frescura não mas se você tiver paciência quiser deixar sem nada manda ver Beleza E aí pessoal daqui como é que ela ficou ó vamos tá dando uma olhada nela já que tá ficando beleza tô fazendo um pré-teste aqui ó show de bola em show de bola lixinha tá ficando zerada de novo hein E aqui pessoal que eu falei para vocês aproveitei já abri outra metade da lixa já aproveitando que ela já tá já tá no grau aí já tá pronto para reparo eu peguei colei uma parte eu fui ver outra parte tava descolando já aproveitei já descolei ela inteira já mais uma parte inteira e fiz todo o procedimento igual vocês viram aí e vamos que vamos mais uma vez cola secou passou 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 por igual nas duas partes e vamos aí ó o bichinho vai ficar zerado em confere as bordas pessoal mais uma vez ó tirando o excesso de cola e passa a mão em volta dela inteirinha essas lateral para não ficar nenhuma parte que não ficou colado ó vem tirando o excesso beleza pessoal sair em caprichar aí na ferramenta de trabalho aí é importante pessoal fazer o possível para não sujar essa parte do velcro eu sujei um pouquinho depois eu tirei certo porque essa parte vai ficar colada lixa aí praticamente é o coração né da lixadeira né digamos assim é pessoal como é que a bichinha ficou aí ó sem por cento hein olha aí ó aqui ela já ficou de um dia para o outro secar de 24 horas correto e vamos ver será que funcionou pessoal aí ó vamos ligar ela né a gente vai ter que testar ela e aí vamos ver se eu acho alguma lixa aqui para ver se a gente tá testando ela ó nossa ficou top top hein a moleque a lixa 180 aí ó uma lixa padrãozinho aí ó top top aí ó vamos ver agora vamos ver se essa lixa vai sair voando por aí ou não hein vocês acham vocês acham vou tá ligando ela para nós fazer o teste agora em e vamos lá ligar então pessoal aham moleque aí pessoal funcionou mesmo em aí ó lixa top top ó recuperada pronto eu tô mais um ano de trabalho aí no mínimo aí ó e é isso aí pessoal vamos que vamos mais uma dica aí de ouro aí para vocês aí ó e aí tá evitando a de ter um gasto desnecessário beleza pessoal esse vídeo ajudou-se aí compartilha curte comenta o YouTube sempre tá indicando nossos vídeos aí beleza pessoal canal bem simples mas é tudo feito com muito carinho para vocês aí beleza compartilha esse vídeo aí que seu amigo pintor aí tá bom Deus abençoe em é nóis em